Meio de 41, hoje ficou pronto o Corredor Cultural em Itapevi, um mural enorme de grafites feito por 18 artistas que transforma completamente a paisagem da principal avenida da cidade. Antes ali eram só muros, né, dos fundos de casas, comércios. A Tássia Sena tá lá agora, conversa com a gente ao vivo, porque tem festa por lá pra comemorar a conclusão desse mural, né Tássia? Boa tarde. Boa tarde, Glorinha, boa tarde a todos. Isso mesmo, festa, muita animação, muita gente por aqui. Como a Anny falou agora há pouco, sábado com cara de verão, então com esse solzão que tá fazendo, todo mundo vai aproveitar a festa aqui em Itapevi. De um lado tem o quê? Food trucks, então tem bastante opção de sorvete, doces, salgados, também bebida alcoólica pra quem tá de folga, hambúrguer artesanal, tem bastante coisa. Já do outro lado são as opções pra criançada. Tem pula-pula, tem bastante coisa aqui de atividade pras crianças se divertirem, viu? Começa a partir de seis reais o custo dessas atividades. Só aquela ali na frente que o pessoal tá pulando, tem uma baixinha pulando ali, que pode também adulto, viu, Glorinha? Então ali é de quinze reais, tanto pra adulto quanto pras crianças. São quinze reais por três minutos. E lá no fundo, agora a música baixou um pouquinho, tá tendo bastante show e vai até por volta das oito horas da noite de graça pra todo mundo. MPB, rock, bastante música brasileira. Tudo isso pra comemorar o quê? A inauguração do novo grande mural de grafite aqui de Itapevi. Vamos ver na reportagem. O caminho pro trabalho do Kaique está tão diferente que ele não parou de tirar fotos. Era meio desvalorizado, sabe? Não tinha vida, não tinha cor. Aí agora com as pinturas tá tudo muito diferente. Tá realmente deu vida pro lugar. Outra cara, realmente. Passar por aqui vai ser uma experiência diferente a partir de hoje. Enquanto alguns artistas terminavam os trabalhos, o Eric também aproveitou pra tirar a dele. Você gosta quando você vê assim uma pintura bem colorida ou você gosta de preto e branco? Hum, bem colorido. Bem colorido. É mais legal? É. Tem essas orelhas enormes, carinhas roxas e até uma fofura de gato. As pinceladas começaram no último domingo. Ao todo, 18 grafiteiros cobriram de tinta 630 metros de muros, que são os fundos das primeiras casas de Itapevi. Tudo bem pertinho da estação de trem da cidade. Isso aqui era tudo pinchado, tudo feio aqui. Agora tá tudo bonito agora. Fico até emocionado de ver. É uma coisa ótima pra cidade. Tanto pra cidade como pra todos os artistas daqui. É uma oportunidade ótima pra todos virem, participarem e interagirem entre si, né, com os artistas e também com as pessoas da cidade, os habitantes. A inspiração veio da Eastside Gallery, uma galeria de arte ao ar livre feita do lado leste do Muro de Berlim, na Alemanha. Por aqui, a ideia mergulhou na cultura tupi também. Cripta de Jan, como é conhecido, fez uma pichação artística que parece difícil de ler, mas lá em cima está escrito Itapevi, pedra chata e lisa. É mais ou menos como você chegar na China e não saber ler mandarim, mas se você estudar aquilo, você vai descobrir que tem um significado, né, que tem um conteúdo ali. Escolhi um texto que fala um pouco sobre a origem do povo nativo que vivia aqui na região de Itapevi, né, que eram os tupis guaranis. Pra trazer um pouco de informação cultural, né, sobre a história do lugar. Por aqui, nem a placa da inauguração escapou do spray. Os shows hoje vão até às 7h40 da noite e a programação completinha está lá na página de São Paulo do Jum. Obrigado. Obrigado.